de pessoas humanas, para que tenhamos uma sociedade solidária, democrática e de direitos. E nossa tarefa, enquanto trabalhadoras e trabalhadores de educação, é sensibilizar e informar a comunidade escolar e a comunidade e toda a sociedade fernambucana que defendemos uma escola sem homofobia. Queremos uma escola de respeito, de comunidade social, onde todos e todas sejam respeitadas pelo seu desejo, pela sua condição social. É isso aí, gente. O que nós estamos aqui nessa luta? Pena a defesa, por mais uma vez, porque nós estamos com o que começa com a educação. Obrigada. Obrigada. Aplausos 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 A luta da cidade do Brasil, a secretaria, a música, o salão livre e a coordenação do investidor de R$10,00 e R$20,00 vem de celebrar a viva cidade. Lutar contra a homofobia é uma luta a favor do amor. Ser gay é ter o orgulho de ser feliz. Viva a homofobia, viva o povo que faz a homofobia.